Pessoal, vou mostrar então como é que faz para vocês colocarem rótulo nas garrafas com leite. Peguei um prato aqui raso, joguei um pouco de leite, fica mais... É só a flor mesmo de leite aqui, chega mais próximo aqui, é só um pouquinho mesmo, não muito. Eu pego o rótulo aqui, pego o rótulo aqui, põe a viradinha, coloco ele na flor, levanto, pego a garrafa, colocou, passou, vai ficar um excesso, cuidado para não borrar. Eu fiz aqui o rótulo com papel normal, então é folha normal, comum, A4, e a impressora de tinta. Então vai ficar, esse aqui ficou uma bordinha aqui, pego o leite, molho um pouquinho e cola. Ficou também, não tem como ficar perfeito, é só um quebra-garrafa, mas funciona, esse aqui cola bem legal. Vamos mais uma vez, mostrar para vocês, pegou o rótulo, passou, na flor, colou, passou, tirou o excesso com o pano, porque senão esse aqui dá cheiro. Tá? Beleza, o rótulo eu fiz no site www.beerlabelizer.com, depois eu ponho o site aí embaixo na descrição do vídeo. Beleza, gente? Mais uma vez? Vamos lá. A última, não tem ideia, ó, facinho, bem rapidinho. Passou, soltou, colado, tira o excesso, pronto. Fabricação caseira. Valeu, gente!